Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho assim mais ligado à tecnologia. Eu vi que o vídeo que eu fiz contando como foi a compra do meu MacBook, vou deixar linkado aqui para vocês, deu muita visualização, então eu resolvi trazer, falando um pouquinho mais sobre o computador, o que eu estou achando, enfim. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal. Então vamos lá conferir um pouquinho mais sobre o meu MacBook, que é esse aqui. Ele está com essa capinha rosa para poder proteger. Antes de abrir ele, eu vou falar um pouquinho como foi, o porquê de eu ter comprado um computador da Mac. Muita gente julga, diz, ah é caro, isso é aquilo, mas assim, eu já fiz uma pesquisa muito grande de várias marcas de computadores e eu vi que sempre depois de um tempo o computador começa a travar, o computador fica assim, o computador fica sábio, já não tem mais o mesmo desempenho que antes. E para a edição de vídeo, para a edição de foto, realmente a melhor marca é a Apple. Então foi por isso que eu optei por comprar esse MacBook. Ele tem 15 polegadas, é esse aqui. Macbook Pro, não é o modelo mais novo, o modelo mais novo saiu, eu já tinha comprado esse aqui, que tem aquele touch bar aqui em cima. Não é desse, esse aqui é o modelo de 2015, se eu não me engano ainda está à venda no site esse aqui. Ele tem 8 GB de memória e tem o HD dele, é um HD novo da Mac, é aquele armazenamento em flash. Esse aqui tem 128 GB, é isso que faz com que ele ligue, desligue e tenha uma resposta muito rápida para tudo. Vocês não têm noção, o computador não trava. Eu já tenho ele desde dezembro do ano passado, daqui a pouco faz um ano, e ele tem a mesma performance, o mesmo desempenho até hoje. Não trava, não desliga sozinho, não perde nada. Então assim, eu não tenho o que reclamar do computador. A única coisa que realmente às vezes incomoda é o fato do HD dele não ser tão grande. Mas o que eu fiz? Eu pego, edito os vídeos e tiro. Eu não fico armazenando muita coisa no computador, porque também não vale a pena, né? Eu edito, publico e tiro. Mas fora isso, não tenho o que reclamar. A bateria dele dura bastante também. Hoje ele está com a versão 10.12 do Mac Sierra, que é o mais novo que tem ali. A tela é de 13 polegadas, né, como eu falei para vocês. Eu não tenho muitos aplicativos, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que eu tenho. Eu tenho o Spotify, o iMovie. Muita gente pergunta, é por aqui que eu edito os meus vídeos, é no iMovie mesmo. Não comprei outro editor nem nada, eu uso ele mesmo e super, super bem. O Google Chrome. O Notas, que eu uso muito esse aqui. É a mesma coisa que eu uso no iPhone, eu uso aqui também. O Finder, que é dele mesmo, como se fosse um dos meus documentos, né? E aqui é o Launchpad, que mostra os outros aplicativos que tem no computador. Fora aqueles, eu tenho o WhatsApp, que eu acho uma mão na roda, você está sentado no computador e já fala por ali mesmo. Precisa ficar mexendo no computador e no celular. Acho que só. Eu não tenho muita coisa aqui. Ah, tem esses aqui, olha. O Word e PowerPoint do Windows é o Knotes e o Pages, aqui no Mac. Que eu uso pra poder fazer textos, montagem de fotos. Às vezes não dá pra fazer em outro lugar, eu faço aqui. É um computador super fininho, leve, assim. Não é tipo o Macbook Air, que é bem leve. Ele é leve, mas não chega a ser leve como é. O teclado dele é retroiluminado, que eu adoro, porque às vezes você está num lugar com pouca iluminação. E isso ajuda muito pra você conseguir digitar. O meu teclado é padrão americano, porque o meu é importado. Mas eu me adaptei logo, assim, nos primeiros dias eu senti uma diferença tremenda. Não sabia onde eram assentos, essas coisas, mas logo eu fui me adaptando. Ele já está com quase nove meses de uso, nove meses mais ou menos de uso. E nunca me deu problema. Não está indo no que reclamar dele. O tamanho da tela é bom. A tela dele é de retina, então ele tem uma qualidade muito boa de imagem. O som dele também é bem alto, é bem legal. Então, assim, sempre que alguém me pergunta, ah, qual computador eu compro, não sei o que, eu indico muito esse aqui. Apesar de nem todo mundo querer comprar um Mac ou falar que é muito caro, eu indico porque a minha experiência tem sido muito boa. Eu não tenho realmente do que reclamar do computador. Aí tem um USB, um fone. E do outro lado tem um outro USB, o HDMI e essa outra entrada aqui que eu também não sei para que serve. Esse aqui custou isso que foi R$ 5.000 e um pouco. Aqui eu vou deixar linkado aqui para vocês o link do lugar que eu comprei. Eu comprei no Mercado Livre, então se você quiser saber como foi todo esse processo de compra, eu vou deixar linkado aqui também o vídeo dessa compra. que eu expliquei aqui como foi que eu escolhi e tal. Então, essas eram algumas curiosidades, algumas coisas que eu queria falar sobre o computador. Muita gente pergunta se realmente valeu a pena, se não valeu a pena. E assim, para mim tem mais um ponto positivo, que é a troca de fotos e vídeos entre ele e o celular. É pelo airdrop. Então é tipo muito rápido, não preciso de fio nem nada. Eu simplesmente clico e jogo de um para o outro com uma facilidade muito grande. Eles se conversam muito bem, o que para mim é essencial, porque eu faço meus vídeos com o iPhone. Então, para mim é maravilhoso, me facilita muito. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver mais alguma dúvida em relação ao computador, pode deixar aqui embaixo que eu vou te responder com o maior prazer. Tá bom? Deixe o seu like, se inscreve aqui e volte sempre. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!